Não vai ser uma palestra, nem uma aula, pelo contrário, é um bate-papo aqui que a gente possa trazer um pouco de conteúdo aí, que agregue valor para vocês no dia a dia. Bom, esse slide, essa foto principalmente, é uma foto que ficou muito famosa em 2017, onde uma revista, a D, uma elogia, que os dá um novo trolho. E é muito valioso, mas precisa ser refinado, precisa ser tratado, não pode ser realmente usado se ele não for refinado. E o petróleo não é um sinônimo de riqueza, não dá fora, a gente hoje em dia ainda sofre impacto nas economias ao redor do planeta por conta de petróleo, recentemente agora, e ainda a gente está vivendo em uma delas, guerra de preços e tal. Então, tamanha importância, que o objetivo foi dizer, tamanha importância que os dados têm ao se comparar até com o petróleo. A grande diferença, que aí, isso aqui é um pouco do tempero que a gente vai adicionando, é que o petróleo é um recurso finito, tem bastante ainda para ser tirado, mas ele um dia acaba. E os dados não, os dados não acabam, pelo contrário, os dados, a gente já tem bastante dado no mundo hoje, muito IoT, muito recurso na ponta, coletando dados, celular a todo momento, a navegação na internet, enfim, sendo coletado dado, e esses dados, eles precisam ser analisados, dados e olhados. Então, aqui é um pouco dessa importância, e aqui o símbolo, vamos dizer assim, das empresas que são hoje líderes do petróleo mundial, muitas conhecidas aí, Google, Amazon. A Amazon, por exemplo, metade do que é gasto nos Estados Unidos em comércio eletrônico, passa por ela. Então, assim, é uma quantidade de dados absurda, e ela usa esses dados para melhorar a sua experiência de navegação dos clientes, a experiência do consumidor comprar, a sua melhor experiência na precificação dos produtos que ela comercializa e vende. Então, os dados são, de fato, muito importantes, e um recurso, vamos dizer assim, praticamente infinito. Passo aí para o César agora, continuar. Isso aí, vamos lá, pode passar, Renato. Boa tarde a todos novamente. Para mim é muito importante, eu fico muito feliz em poder estar falando aqui com vocês um pouquinho sobre dados, Felipe já começou com um dado aí muito importante, que é a quantidade de pessoas que estão participando desse webinar, 200 pessoas, né? Estou até olhando aqui agora, nesse momento, chegou a 201, mas estamos com 200 pessoas. Para mim é um recorde pessoal, acho que é a primeira vez que eu falo para uma quantidade simultânea de pessoas ao mesmo tempo, né? Hoje, 200 pessoas. Então, assim, muito importante, a importância dos dados. Então, assim, por que tomar decisões baseadas em dados, né? Acho que parece um pouco óbvio, mas por quê? Primeiro, é consentimento. Decisões baseadas em dados, você aumenta a sua possibilidade de conseguir o consentimento. Então, se você precisa tomar uma decisão, ou se você precisa aprovar um investimento, baseado em dados, você tem maior chance de alcançar esse consentimento. Um outro motivo seria a segurança do processo. Para nós que trabalhamos muito com processos, processos que são baseados em dados, eles são mais seguros do que processos que são baseados em feeling, observação. Então, esse também é um motivo para se tomar a decisão com base em dados. A segurança do processo, ela fica mais robusta, né? E você também, um outro motivo é a maior agilidade. Sempre que você toma decisão com base em fatos e dados, você consegue ser mais ágil e mais assertivo na tomada de decisão. Então, isso também é um motivo muito importante. E por último, não menos importante, que decisões com base em dados, elas tendem a aumentar a receita e melhorar o resultado da empresa. Que é um dos grandes objetivos que a gente quer deixar de mensagem aqui hoje. é essa questão de aumento de receita e melhoria do resultado com base em dados, tá? Pode passar, Renato. E o que é ser data-driven, né? Basicamente, é uma curva de maturidade, uma curva de evolução do processo, né? Onde você inicia ali, mapeando, né? Explorando todo o potencial de mapear as suas fontes de dados que você já tem disponível e as que você ainda não tem, poderia usar. Então, isso é um processo muito importante. Você conhecer as suas fontes, os sistemas onde você trabalha, os sistemas que você interage, os dados que você pode trabalhar. Então, esse é um primeiro passo nessa curva de maturidade para você ser um data-driven, né? Depois é você, após ter mapeado todos esses dados, essas fontes de dados, você trabalhar isso e fazer isso virar informação para tomada de decisão, tá? E por último, é você usar o seu conhecimento, o seu skill, a sua experiência para transformar isso em decisões ou em valor para a empresa, tanto no aspecto preditivo, quando você olha o para-brisa, ou no aspecto de retrovisor também, que é o de acompanhamento, tá? Então, hoje, igual o Décio deu exemplo, hoje algumas já chegaram nesse passo, nesse nível de maturidade de ter um BI onde você consegue olhar o retrovisor e fazer um gestão e um acompanhamento. E alguns já estão já no nível de olhar, né? Fazer uma análise preditiva, olhar o que você tem de dados, gerar informação e conseguir traçar uma análise preditiva de futuro, né? O que a gente chama de olhar o para-brisa, né? Esse é um ponto de ser data-driven. Pode passar, Renata? Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Vou falar um pouquinho sobre por que o universo corporativo deve adotar essa estratégia, né? Então, aqui a gente tem alguns dos principais motivos que achamos interessante expor para vocês. Então, pensando nesse cenário de transformação digital, a gente logo consegue fazer o limpo com a parte de automação, né? Então, todo esse momento que a gente está vivendo, ele acelera cada vez mais essa transição, né? Para o modelo digital. E nesse contexto, fazendo a relação com dados, a gente consegue tratar que as máquinas, elas passam a ser responsáveis pelo armazenamento, em alguns momentos até algumas análises de dados. e fico diferencial humano para desenvolver toda a estratégia e evolução de resultados. Então, esse é um dos principais benefícios que a gente tem quando a gente pensa na automação na corporação. Pensando que eu já tenho toda essa estrutura de dados montada, né? E sabendo também que o futuro, a gente não tem uma certeza do que efetivamente pode acontecer, existe uma série de estruturas matemáticas e estatísticas que a gente consegue, com base nessas estruturas de dados, construir modelos para falar de cenários preditivos. Então, a ideia nesse nicho é incorporar na estrutura corporativa um novo conceito para suportar a tomada de decisão. Então, aqui, a gente consegue pensar em algumas ações preventivas, então, por que alguma coisa pode acontecer? Ou pensando no cliente ou em algum serviço, né? Qual seria a nossa tendência de consumo? Ou tratar alguma estratégia de recomendação, né? Então, será que eu já consigo, baseado nesses dados, propor algum outro cenário que possa influenciar a decisão do meu cliente, por exemplo? Essa parte também toca um pouco no planejamento, que também já reflete o cenário histórico que a gente tem, que nada mais trata do cenário de BI, né? Então, normalmente, a gente utiliza os dados históricos para, baseado neles, fazer o nosso planejamento. E aí, com base nessa estratégia, a gente consegue incorporar também os indicadores preditivos para otimizar cada vez mais essa estrutura. A gente consegue falar da parte de eficiência, né? Já que a gente consegue observar com muito mais rapidez janelas de oportunidades ou pontos de melhoria, né? Falando principalmente da evolução do curso e propiciar um melhor desempenho para a organização, né? E a questão da qualidade. Então, assim, usando a inteligência e a criatividade, né? Para fazer a coleta de dados, a gente consegue propor, inclusive, os melhores cenários que tocam principalmente no cliente, né? Aí, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais vantagens competitivas das empresas com gestão baseada em dados, né? Pensando na parte de agilidade e eficiência na tomada de decisão, então, hoje a gente vê que um dos principais gargalos para utilizar o dado em si, né? Na estratégia, é com relação ao tempo que se gasta para gerar essa informação, né? Isso já foi falado um pouco aqui hoje, então, a gente vê que, em alguns processos, existe um tempo e um esforço muito grande tratando algumas informações até que elas passem a compor o portfólio de uma reunião. Então, a ideia aqui, fundamentando todas as decisões baseadas em dados, é já ter disponível, né? Os relatórios online ou em algum tempo específico para os gestores tomarem decisão, né? E isso também ajuda até em tempo com reuniões, né? Então, assim, hoje as pessoas conseguem ir preparadas para as reuniões e já ir com algum fundamento embasado em dados. Então, hoje não precisa mais ficar na agenda discutindo todo o planejamento em cima de um indicador, quando, na realidade, ele é um indicador que já é apurado constantemente, né? Com relação à adaptabilidade e reações rápidas mudanças, dado que o contexto de dados, ele traz uma transparência maior para os nossos processos, então, rapidamente a gente consegue perceber indícios de que está havendo alguma mudança de processo, então, seja para tratar um comportamento de consumidor, né? Ou qualquer outra estratégia. Aqui a gente também pode falar um pouco sobre acompanhamento de indicadores de concorrência. Então, quando a gente fala de dados, a gente olha, sim, para a nossa organização, mas em algum momento a gente também consegue ter dados externos compondo esse cenário, né? A parte de previsões, que eu já tinha tocado um pouco anteriormente, que fala mais na questão de não olhar só o que passou. Então, mês passado, eu bati a minha meta. Na realidade, a ideia, nesse contexto, é ver que eu não vou conseguir bater a minha meta. Então, a gente conseguir ter algumas ações com bastante antecedência para conseguir atingir o resultado final, né? A parte do desenvolvimento de produtos e serviços superiores, essa parte, a gente toca muito na, a gente linka muito na inovação. Então, aqui, toda a estrutura de dados, ela ajuda a compor, né? Os novos produtos ou serviços que a gente pode desenvolver aqui na organização. E aí, nesse quesito, a gente consegue visualizar que todo o comportamento do cliente ou daquele contrato, né? A gente tem um processo decisório que me faz ter algumas estratégias mais assertivas em cima dele, né? E a questão do planejamento, que nada mais ter o meu portfólio baseado em indicadores, isso impacta nas novas estratégias, né? No próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre como começar, né? Existem algumas etapas que, basicamente, vão ser tratadas aqui nesse webinar, né? Sobre alguns níveis de maturidade dos negócios, mas, na realidade, o pontapé inicial, ele basicamente toca no objetivo de negócio, que ele limpa diretamente com o planejamento estratégico, né? Então, isso é algo que deve ser muito transparente tanto para o gestor quanto para o colaborador que atua diretamente em algum processo. Existe um outro ponto a ser tratado também, que é a parte de governança e democratização de dados. então, essa estrutura, ela garante um acesso fácil à informação a toda a inteligência coletiva da empresa e aí, permitindo que todo mundo possa usufruir desse conhecimento, a gente tende a ter decisões mais centralizadas. Então, todo mundo com os mesmos indicadores, né? O dado acessível ali para todo mundo, isso torna o processo mais dinâmico. A parte de disseminar a cultura nas equipes, isso significa que as lideranças precisam ter algumas decisões justificadas por dados, né? E isso passa a ser um exemplo para os demais. Então, todas as decisões, além da percepção de negócio, da vivência, ela precisa ser corroborada por alguns indicadores. Então, essa estrutura propicia esse cenário. E uma parte que envolve um pouco de capacitação e treinamento. Então, a gente vê que hoje muitos colaboradores passam muito tempo gerando indicadores e pouco tempo analisando. Então, essa cultura em si, ela propicia um cenário diferente. Na realidade, o colaborador passa a ser mais um analista, então ele tem mais tempo para matutar o dado, para entender o comportamento dele, e assim ele tende a contribuir mais com resultados, né? A parte de capacitação e treinamento. Então, a gente não precisa efetivamente ser uma análise de dados em si, mas existe uma trilogia para tratar de indicadores que precisa trazer o colaborador para essa essência de ser um data drive, né? Acho que seria isso. Perfeito, Mari. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Parabéns, Felipe, por estar promovendo esse evento com um assunto tão alto e importante, né? E a Mari, ela falou muito bem sobre a questão da governança, né? Isso tem um início, né? A cultura data driven, ela é um início, né? Queremos sermos direcionados e tomarmos decisões por dados. E nesse processo existe, obviamente, aí um processo, né? Que é o processo justamente de se trabalhar as fontes de dados e transformar esses dados em informações, né? Informações que gerem valor para o negócio. Como em todo o processo que é implementado, ele tem um início e a partir desse início ele começa a evoluir, ele começa a ter os seus estágios de maturidade. E a governança de dados, ela vem justamente nesse sentido, né? De aliar a cultura data driven aos diversos processos, ferramentas, pessoas que estão envolvidos nesse processo de transformação de dados em informações que possam gerar valor. Esse gráfico que nós estamos vendo aí, ele é um gráfico, é um gráfico, um modelo, até mesmo, podemos assim dizer, proposto pelo Gartner, baseado na experiência de consultoria que o Gartner tem e baseado também numa pesquisa que ele realizou em algumas empresas ao redor do mundo sobre o estágio que essas empresas se encontravam, foram as oportunidades, os desafios que essas empresas enfrentaram em cada estágio e quais foram e quais são as ações propulsoras para responder a esses desafios, a essas oportunidades. Então, esse nível ele vai do nível do nível 1 ao nível 5, que seria o nível que podemos dizer, podemos falar aí que seria o nível de estado da arte no sentido de utilização e de governança de dados. Então, se parte de uma situação como citada pelo Décio aí de algum tempo atrás em que se tinha as informações basicamente a partir de planilhas e que essas planilhas ali tinham os seus donos e a dificuldade de compartilhar essa informação e a partir desse ponto de se enxergar essa necessidade de direcionamento de gestão por dados se iniciar um processo de trabalhar os dados de forma mais estruturada. Então, a governança de dados ela vem com o objetivo de estruturar isso e de a partir de objetivos de negócios e objetivos estratégicos implementar as diversas em cada estágio em que a organização se encontrar para responder a essas necessidades de dados chegando até algum nível de se ter como, por exemplo, até segundo o próprio Gart até 2021 75% das grandes empresas terão definido o chamado CDO que seria um diretor executivo para cuidar especificamente de dados para direcionar as ações estratégicas focando obviamente nos objetivos dos negócios na geração de valor para a sustentabilidade das empresas e que tem aí o foco totalmente voltado para essas diversas tratativas de dados. Então, esse gráfico ele demonstra justamente isso, parte-se de um nível 1 e vai se evoluindo à medida que surgem os desafios e as oportunidades as diversas ações que são implementadas para dar resposta a essas questões. A outra questão com relação à maturidade que nós podemos citar aqui é a forma o modelo e a técnica que é aplicada para se fazer a análise dos dados. A Mariana falou um pouquinho sobre isso e aqui nós temos basicamente quatro níveis também é um modelo proposto pelo Gartner onde se parte do modelo descritivo o César comentou sobre isso também o que é o modelo descritivo? você trabalhar os dados no sentido histórico para identificar o que aconteceu você olha para o retrovisor num nível mais avançado de análise de dados se utiliza esses dados históricos para entender o porquê que determinado fato ou determinada situação aconteceu e em níveis mais avançados se tem a análise preditiva que é a partir desses dados históricos é fazer uma análise do que poderá acontecer no sentido preditivo mesmo de prever o futuro do que pode acontecer e no nível mais alto de aplicação das técnicas de análise que é o nível da análise da análise prescritiva que além de eu entender o que aconteceu o porquê aconteceu o que vai acontecer e se acontecer o que deve ser feito no nível mais técnico aqui nós podemos citar o exemplo do carro autônomo o carro autônomo em milésimos de segundo ele aplica esses quatro tipos de análise e ele toma uma decisão de forma autônoma então quanto maior o nível de aplicação da análise no sentido prescritivo maior é a automação da tomada de decisão independente da intervenção humana então o carro autônomo ele chega nesse nível por exemplo de chegar por exemplo num farol num sinal o farol está vermelho ele entender interpretar aquilo ali e de tomar a decisão por si só qual é a decisão do farol parado é a decisão de frear de parar ele é totalmente autônomo nesse sentido então quanto maior o nível de aplicação das técnicas de análise de dados menor é a interferência humana nessas nessas decisões então nos dois primeiros níveis que são os níveis básicos vamos assim dizer que é o descritivo de diagnóstico nós temos o chamado BI que é um conceito consolidado uma série de ferramentas também técnicas consolidadas que estão basicamente nesse nível que tem o foco de analisar o passado e o que aconteceu e o porquê aconteceu em níveis mais avançados e aí um nome novo que nem tão novo assim mas que é mais recente que o BI que é o analytics que ele é justamente aplicado nesse sentido de análises preditivas e de análises descritivas é aqui que entra um outro conceito que o Desso citou por exemplo de ciência de dados que basicamente é um trabalho de pesquisa que aqui é elaborado e juntamente com a ciência de dados são aplicados aqui a utilização de diversos algoritmos como por exemplo algoritmos de machine learning de aprendizado de máquina que também não é novidade algoritmo de machine learning aprendizado de máquina não é algo novo alguns por exemplo algoritmos são baseados na teoria de Bayes teoria de Bayes que é uma teoria estatística ela foi criada por Bayes lá em 1700 por exemplo inteligência artificial também não é algo novo é algo que já tem no mínimo 30 anos que está mas que agora nesse momento estão mais em evidência pelo próprio avanço da tecnologia capacidade de processamento dos computadores capacidade de armazenamento de dados entre outras coisas e avançando aqui um pouco mais os conceitos básicos e conceitos emergentes Carlos Barbieri que é uma uma figura muito representativa nessa área de dados na área nacional ele diz que essas oportunidades de aplicação de mineração de tratativas de dados elas devem ser centradas na interseção de pelo menos três áreas fundamentais a primeira área é obviamente a área de negócios que são as diversas áreas de negócios que é por onde os dados são captados os dados entram e por isso mesmo essa área também tem um papel importante que é de garantir a qualidade do dado a qualidade da informação que está entrando a segunda área que o Carlos Barbieri cita é a de tecnologia da informação porque é a área que armazena essas informações e que tem a custódia desses dados que são armazenados e o terceiro seria justamente as necessidades de gestão tanto sobre o ponto de vista de indicadores de dados e informações que dêem suporte à tomada de decisão como também no sentido de definição dos objetivos estratégicos que devem fazer parte de um plano estratégico da organização no sentido de direcionar as diversas ações relacionadas a dados para que isso efetivamente possa gerar resultado de valor para a organização se não se gasta muito tempo se tem um esforço grande e no final das contas não se tem um valor efetivamente gerado para os negócios então temos aqui também na base dessa teoria vamos assim dizer sugerida por Carlos Barbieri os conceitos básicos que é já tradicional que é o data warehouse e o cubo de dados muito bem consolidado e os emergentes que são obviamente o Big Data a Internet das Coisas a IoT a Internet das Coisas a Inteligência Artificial e o Data Lake o que são esses conceitos emergentes Big Data é um conceito que conceito é esse? está baseado basicamente na quantidade de informação hoje se tem um volume de informação que é gerado muito grande isso não só externo mas principalmente internamente na organização por exemplo dados de telemetria dados de vendas e tantos outros e a variedade um outro conceito do Big Data está relacionado a variedade a variedade de dados hoje não se tem só dados relacionais dados estruturados que estão em banco de dados se tem dados de todos os tipos dados por exemplo que estão em documentos dados que são captados de telemetria via IoT por exemplo se tem também uma variedade muito grande de dados e a outra questão é a velocidade e aí sim o avanço da tecnologia também colabora com isso porque hoje tudo é muito rápido tudo é muito dinâmico porque a tecnologia permite isso então nós estamos o tempo todo gerando dados por exemplo no YouTube estima-se que a cada minuto é carregado por YouTube o equivalente a 500 horas de vídeo vídeo é o que? é dados então o volume a velocidade com que se gera e a variedade com que se gera informações hoje é muito grande a IoT que também já não é tanta novidade assim mas é a conexão dos diversos equipamentos que existem telemetria por exemplo é um dos mais conhecidos e a inteligência artificial Netflix por exemplo utiliza isso muito bem de verificar com base na sua navegação pelos vídeos te sugerir pelos filmes te sugerir quais são os filmes que estariam mais aderentes ao seu perfil ao seu gosto e o Data Lake que é um lago de dados nenhum desses conceitos emergentes substitui o BI mas o Data Lake por exemplo ele já é mais avançado por quê? porque o BI ele está no nível de estrutura de dados estruturados banco de dados relacional vamos assim dizer no sentido mais técnico o Data Lake já está no nível acima porque além dele armazenar poder armazenar bancos de dados dados relacionais dados estruturados ele pode armazenar essa série de dados que a Big Data que o Big Data hoje permite dados estruturados não estruturados documentos vídeos e tantas outras coisas mais então esses são os conceitos básicos e emergentes relacionados a essas tratativas de dados temos aí os níveis de maturidade e aí dentro desses níveis de maturidade é que se encaixam também essas diversas ações estratégicas de metodologias ferramentas e outras coisas mais que podem ser aplicadas nesse contexto Outra questão é um panorama rápido que a gente vai fazer não vamos nos prender muito a isso é a questão do BI setorial e do BI corporativo um comparativo de vantagens e desvantagens o BI setorial é o que? é aquele BI que é gerado dentro de um departamento ele está limitado ali no departamento o corporativo ele já tem um nível de amplitude maior porque ele está enxergando a organização como um todo e a forma com que essas informações transitam entre as diversas áreas e os diversos processos da organização não está limitado a apenas um setor ou uma área específica então nesse caso por exemplo da carga de dados no BI setorial é realizada de forma manual seja através de uma fonte de uma planilha Excel ou até mesmo de um banco de dados já o corporativo ele é estruturado a arquitetura ela é construída para que essas cargas elas sejam independentes de pessoas essas cargas de dados elas sejam de forma automatizadas de acordo com a programação e com a necessidade de cada de cada solução de BI construída a origem de dados aqui também tem essa diferença no setorial e na maioria deles o consumo é de planilhas Excel já no corporativo o consumo ele é dois sistemas estruturados a partir de bases de dados estruturados e dados tratados que tem um certo nível de de verificação de entrada de dados podemos assim dizer a outra questão é a questão da convergência no setorial tem um baixo nível de convergência até porque ele está muito restrito a uma área específica já no corporativo por ele ter uma visão mais ampla ele tem um alinhamento maior e por último mas não menos importante conforme disse o César tem a questão da governança de dados que no setorial até pela própria característica desse tipo de solução a governança ela é mais fraca no corporativo ela já tem um nível de governança mais forte Renato deixa eu contribuir com você nesse slide a gente tem percebido no grupo Aguia Branca isso como uma curva de maturidade e a gente percebe isso de forma positiva os BIs hoje os setores eles começam a trabalhar num BI pequeno setorial mapeando as suas fontes de dados ali através de planilha de forma manual mesmo dando a carga e fazendo a publicação de uma forma um pouco mais restrita mas isso já é um trabalho já é uma uma curva de aprendizado até que a gente como DTI apoia através de projetos nessa maturidade onde a gente transforma isso num BI corporativo onde a gente faz ajuda a fazer a extração dos dados dos sistemas corporativos igual você mesmo onde a informação ela tem um nível de integridade e confidencialidade um pouco maior do que o da planilha ele é mais robusto no que diz respeito a falha porque às vezes a planilha você pode incluir alguma informação errar na hora de digitar e no sistema corporativo ele tem uma regra de negócio que trabalha esse dado até chegar no banco de dados para evitar esse tipo de falha então a gente entende que isso é um caminho positivo dos setores eles começarem com o BI setorial e aos poucos evoluindo para o BI corporativo a gente entende que esse é o primeiro passo da evolução da maturidade com dados correto Renato? Corretíssimo César exatamente isso perfeita a sua colocação César e Renato tem um participante que queria fazer uma pergunta sobre esse tópico agora pode ser? Claro pode ser vamos lá Wesley pode ligar seu microfone e falar com a gente boa tarde a todos boa tarde boa tarde na verdade assim também para o objetivo de contribuir é uma maturidade que você observa César eu também observo e ela é importantíssima porque eu diria que é uma oportunidade que a gente tem para rever os processos em si porque às vezes a gente acaba fazendo uma iniciativa setorial de BI que vai atender uma necessidade ver que ela tem um potencial corporativo e trabalha nesse sentido mas não aproveita para melhorar o processo em si porque a gente vai inserindo um monte de coisas que na verdade não vão trazer ganhos para a companhia e a gente ouviu no fórum do ano passado exatamente isso o que a gente faz que agrega valor o que não faz e que agrega valor que deveria fazer então é um momento também de revermos os processos para a gente não automatizar aquilo que não agrega valor para a companhia e que vai só encher os nossos bancos de informação às vezes desnecessário com atualizações também desnecessárias então é um momento também de rever os processos internamente para a gente focar naquilo que realmente vai trazer algum ganho ou para o setor ou para a companhia como um todo é só a contribuição que eu queria deixar como o Jairson falou no início realmente é petróleo mas a gente precisa fazer uma mineração consciente desses dados era só essa contribuição obrigado aí Felipe pela oportunidade Valeu Ótima colocação viu Wesley muito boa colocação acho que é o momento mesmo você entendeu muito bem é uma curva de maturidade onde você evolui até porque esse dado corporativo nesse BI corporativo ele é um pré-requisito para as evoluções que o Renato explicou como analytics então se você já tem isso já no nível de processo remodelado você melhora ainda mais o refinamento para os próximos passos de evolução acho que foi muito boa sua colocação sim perfeito obrigado bom pessoal aqui acho que falar o que é um dashboard acho que é meio que choveu no molhado mas assim a ideia aqui não é não é explicar o que é exatamente um dashboard porque eu acho que isso é muito claro são informações que são apresentadas aí no painel isso pode ser no BI pode ser enfim qualquer qualquer ferramenta aí no próprio Excel enfim isso não deixa de ser um dashboard a provocação que a gente quer fazer aqui é que assim fazendo analogia com o painel do carro e no próximo slide que ele é um ele mostra um pouquinho a telinha do Waze é que assim o painel do carro ele mostra pra gente aqui um monte de informação importante né mostra lá a temperatura do motor esse aqui mostra até o horário quantos quilômetros que já andou desde a última vez que zerou o velocinho entre a velocidade que você está enfim uma série de informações que venhamos e convenhamos são importantes se a gasolina está acabando o combustível está acabando se não está se deu certo se não deu enfim ele nos alarma de uma série de coisas que são importantes mas será que somente essas informações é que são importantes da gente plotar num dashboard muitas vezes e aí que eu trago um pouco do exemplo do Waze o que a gente quer na verdade não é saber se a temperatura está alta baixa se tem combustível se não tem a gente quer chegar geralmente em algum lugar com aquela informação com aquele painel com aquilo que a gente está plotando então assim o Waze ele nos permite dar um caminho ele traça uma rota um caminho que a gente vai seguir ele nos mostra indicadores aqui que são mais vamos dizer assim relevantes para o nosso objetivo final ele mostra também indicadores indicadores vamos dizer assim quase que em tempo real no caso aqui eles nos dão um direcionamento para o melhor para o melhor lugar que a gente possa passar para chegar onde a gente quer então isso é um papel importante do dashboard só colocar um monte de gráfico um monte de tela no dashboard não resolve fica até bonito e tal mas a gente tem que estar sempre preocupado também em quais informações que a gente expõe o Waze comentou um pouquinho disso ali a gente fica filtrando e entendendo de fato o que a gente precisa então aqui esse é um pouco dessa analogia para a gente ficar um pouco atento na hora de elaborar esses dashboards para não gastar vamos dizer assim energia um monte de número de indicador que não leva a lugar nenhum filtrar e preparar aqueles indicadores que hoje são importantes que talvez amanhã já são outros e enfim daqui um mês são outros essa questão de dados ela é muito viva então a gente tem que estar sempre sempre antenado e ligado nisso e não simplesmente subir um dashboard de uma vez e achar que aquele dashboard fica ali o resto da vida e serve para a gente analisar aquela informação daquele mesmo jeito para o resto da vida é um negócio bem vivo e dinâmico agora eu queria a gente vai começar agora a entrar na parte mais prática vamos dizer assim do webinar que é mostrar um pouquinho os cases queria convidar a Thais Thais está por aí falar um pouquinho da experiência dela com o BI enfim com essa transformação o que essa transformação tem permitido na área fica à vontade Thais legal Jackson bom primeiramente boa tarde a todos quero agradecer novamente pelo convite fico muito feliz de poder estar compartilhando desse momento e estar trazendo o case lá da minha área para dividir e compartilhar com vocês eu me recordo que acerca de mais ou menos um ano atrás eu procurei o Renato o time dele meio sedenta e ávida por ter informações diárias e em real time digamos assim do meu negócio que eu tinha uma dificuldade muito grande porque elas estavam muito em planilhas que eu tinha que gerar de um software e muitas das vezes essas informações que eram apuradas através de planilha elas me deixavam mesmo em dúvida com relação a se aquele número era real se aquele número estava atualizado se eu podia ter confiabilidade naquele dado para tomada de decisão e aí ele ouvindo um pouquinho das minhas das minhas dores e das minhas necessidades a gente conseguiu construir juntos cerca de 8 a 10 visões de BI se eu puder voltar aí Renato só um slide anterior são as duas principais as duas principais telas que me ajudam muito na gestão do negócio da renta car nós somos uma locadora de carros hoje a VIX renta car ela está inserida no V1 a aluguel de carros no modelo tradicional de locação e esse negócio é muito vivo e ele é diário então eu consigo ter com essas duas telas aí visões por exemplo como é que está o comportamento da minha frota e faturamento que digamos que são os dois indicadores principais que precisam ser monitorados e gerenciados aí diariamente eu consigo ver como é que está o total da minha frota como é que está a distribuição dessa frota se ela está ociosa se ela está disponível em contrato eu tenho a minha taxa de ocupação versus taxa de ociosidade na parte de faturamento eu consigo ter a previsão do que vai ser o meu faturamento no mês com aquilo que eu tenho faturado até a data de hoje com aquilo que eu tenho previsto em faturamento que vai ser processado até o fim do mês aquilo que eu tenho em reservas de reservas que até o fim daquele período teria que se transformar em faturamento eu consigo ter visões por exemplo de qual grupo de veículo ele tem maior saída aquilo que está faturando mais aquilo que está faturando menos com isso a gente consegue traçar ações se de fato determinado grupo de veículo vale a pena eu ter na frota vale a pena eu ter disponível se é o caso da gente fazer alguma promoção aproveitando um período de feriado coisa nesse sentido como também conhecer o perfil do meu cliente de onde que vem dos meus clientes como é o perfil dele ele é uma pessoa física fidelizada ele é uma pessoa jurídica fidelizada ele é um funcionário do grupo Agria Branca ele veio através de alguma ação de marketing que a gente lançou em determinado período e eu consegui trazer o fidelizado então são informações que muitas delas eu nem tinha antes da construção das visões e que sem dúvida nenhuma trazem essa facilidade essa clareza de você conhecer seus números conhecer seus dados para que você possa tomar decisões pontuais decisões estratégicas para o negócio e que visamos trazer resultado e aí na outra na outra tela é basicamente um resumo disso aí que a gente que eu falei como é que era o cenário anterior era um cenário de um dos relatório manual mesmo planilha de Excel era eu mesma gerando relatórios informações costurando com informações de outras áreas e agora com o BI atualização ela é a cada hora mesmo cenário dinâmico a visibilidade das taxas de ocupação ociosidade e não só disso faturamento frota sem dúvida nenhuma trouxe e agregou bastante no cenário de gestão da locadora é isso eu queria te fazer uma pergunta você está apresentando esse case para a gente eu sei que você já falou um pouco sobre cenário anterior e cenário atual eu queria te perguntar o seguinte como você resumiria para a gente em poucas palavras os principais benefícios que você hoje tem com esses dados em mão em contrapartida com o formato que você tinha antes é agilidade Felipe é certeza da informação do dado dado confiável que você tem ali na mão para você poder tomar a decisão ou indicar a decisão que você alternativa que você vai dar para determinado cenário esse foi o maior ângulo visões que antigamente totalmente desconhecidas tinha muito do feeling do sentimento daquilo que você está ali no dia a dia vivendo e que na hora de você talvez defender isso até para a sua gestão de que aquele número ali é um número de fato confiável você ficava até um pouco eu me sentia até não tão segura da informação então acho que a segurança da informação é o tempo que isso chega para você e confiabilidade para que você tenha você tenha condição de tomar a decisão com o dado certo no momento certo em busca do resultado que você precisa para o cenário perfeito tem um tem um participante que queria te fazer uma pergunta vai lá Wesley fica à vontade Thaís primeiramente parabéns pelo pelo case pela apresentação é uma é uma dúvida e ao mesmo tempo uma sugestão se puder voltar ao slide anterior um pouquinho só para é uma pergunta e ao mesmo tempo uma sugestão a gente consegue algumas dessas informações de concorrentes para você ter nessa visão sim hoje nós temos os principais players eles divulgam dados trimestralmente que inclusive são informações que a gente tem até para comparar nosso negócio pelo que a gente pretende chegar eu não sei acredito que incluir na visão o Renato pode me dizer responder para a gente se é possível mas que nós temos informações aos dados da concorrente do concorrente claro assim que são dados macros não são dados tão específicos mas que normalmente norteiam aí também até as tomadas de decisões aquilo que a gente precisa perseguir respondendo é possível incluir sim tá Thaís no nível mais avançado né hoje mas é possível sim se fazer um trabalho nesse sentido de análise de concorrência hoje hoje a gente já tem no grupo alguns cases de BI's que monitoram concorrência se os dados eles estão disponíveis de forma pública na internet ou estão disponíveis de alguma forma é possível sim você buscar isso trazer e sistematizar em um BI fazer comparativos sim a gente já tem case no grupo inclusive disso perfeito sendo a informação pública é possível obtê-la sim sem nenhum problema ok obrigado se a gente não tiver mais nenhuma pergunta a gente encerra a apresentação desse case do VIX Renta Car aí mais uma vez agradeço a Thaís que desde o primeiro dia que nós fizemos contato com ela ela já topou de imediato então Thaís a você o nosso muito obrigado por estar aqui conosco e dividindo compartilhando esse conhecimento conosco tá muito obrigado a você obrigada gente seguindo a nossa programação a gente tem o segundo case que é um case também da divisão logística o pool de veículos esse projeto ele é gerido pelo Fredson profissional da VIX que atua nesse contrato mas ele teve uma outra agência uma outra agência desculpa uma outra agenda emergencial e autorizou o Renato a fazer a explicação até porque o Renato tem total domínio desse assunto foi ele que liderou junto do Fredson a iniciativa então a gente vai contar agora com a apresentação do Renato sobre o case pool de veículos Arcelor vai lá Renato obrigado Felipe vamos lá não vai ser igual o Fredson igual foi a Thaís mas vamos aqui o pool de veículos da Arcelor e tal é um dos contratos mais antigos inclusive do grupo esse contrato ele tem essa área está lá dentro da Arcelor e tal há 22 anos se eu não me engano que o Fredson mencionou é uma área que tem lá 124 colaboradores entre motoristas administrativos e operacionais que atende aproximadamente em média aproximadamente 17 mil solicitações de transporte de empregados de passageiros dentro da área da Arcelor e tal e também fora da Arcelor e tal por seus diversos compromissos de negócio 17 mil atendimentos mês em média então esse BI foi um primeiro nós podemos dizer até que ainda é um protótipo funcional uma primeira onda vamos assim dizer de implantação desses indicadores lá no clube de veículos da Arcelor e tal e ele tem um viés aqui bastante operacional porque com essa quantidade de solicitações para serem atendidas no mês haja gestão da operação então ele está basicamente nessa primeira onda ele não está focado em indicadores financeiros mas mais indicadores de atendimento mesmo de solicitações e como é que era o cenário anterior desse 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 BI de indicadores dessa área lá no clube de veículos eram basicamente relatórios manuais que precisavam ser obtidos inclusive os dados via chamado junto junto à área de suporte ao negócio eles abriam um chamado e esperavam receber uma planilha extraída direto do banco de dados lá do sistema para que pudessem construir os seus indicadores tinha uma baixa frequência de atualização e o compartilhamento desses indicadores era basicamente limitado como como se tem aí nesses cenários que normalmente se utilizam planilhas planilhas Excel além de ser obviamente um cenário de indicadores um cenário estático e com essa primeira onda nessa primeira implementação esse BI passou a ter informações esses indicadores atualizados a cada 5 minutos para parte de solicitações que foram recebidas e que ainda não tiveram a programação e de uma hora para dados históricos a cada uma hora os dados históricos são atualizados e a cada 5 minutos os dados dinâmicos de necessidade de tomada de decisão imediata de programação é atualizada a cada 5 minutos isso permitiu ao Fred e à equipe dele uma maior visibilidade das demandas de atendimento dessa forma distribuir operacionalmente trazer um equilíbrio entre demanda e atendimento inclusive entre os motoristas e os veículos que eram utilizados porque através dos indicadores ele consegue perceber identificar quais são os picos de atendimento em que horário eles ocorrem quais são os veículos que estão sendo mais utilizados ou menos utilizados assim também como quais são os motoristas que estão mais sendo mais requeridos ou não nessas programações e com isso ele ganhou além de uma maior visibilidade uma maior velocidade também nessa tomada de decisão de melhor distribuição dos atendimentos e também de reporte a própria ArcelorMittal desses indicadores de atendimento então basicamente é isso é uma primeira versão simples mas que trouxe um grande ganho lá para a operação do dia a dia do lado do pool de veículos da ArcelorMittal é importante frisar que a informação indicador é importante tanto para o avanço de ações como também para a otimização de ações então no contexto operacional isso faz uma diferença muito grande principalmente para essa otimização dentro daquilo que o cenário requer Renato sim Felipe me permite claro pessoal vou fazer uma menção aqui também quem está conosco hoje é o Janke o Janke é o nosso diretor de tecnologia do grupo Agua Branca está prestigiando a gente aqui nessa agenda e ele queria fazer uma pergunta um comentário e uma pergunta Janke por favor boa tarde fique à vontade boa tarde Felipe boa tarde pessoal boa tarde Janke boa tarde Janke participação chegamos a bater 210 participantes aqui 210 estou contando e tirando o print aqui bacana muito gratificante poder estar participando desse evento agradecer a Patrícia por estar patrocinando o evento Aldecio também é uma dúvida muito comum que a gente vê principalmente quem frequentou a academia e tem que entregar os negócios no dia a dia a gente recebe muito essa pergunta ah mas eu posso colocar uma planilha no meu BI tem uma planilha aqui que está desde 1929 na época da primeira guerra mundial era tudo em preto e branco ainda eu tenho uma planilha Lotus 123 que foi migrando até chegar agora no famoso Excel Office 365 então tem todo um amor por essa planilha óbvio que tem muita coisa ali dentro dessa planilha tem muita informação tem muito dado tem um apego por essa planilha então a pergunta que a gente recebe muito é eu posso ter um BI com dados nessa planilha servindo de base para o BI para o BI então a pergunta é essa vou fazer para os universitários então Jack boa pergunta a gente no BI hoje corporativo a gente mostrou até uma tabelinha não a fonte de dados são apenas os sistemas estruturados esse BI da planilha você consegue montar ele no BI setorial onde você tem uma versão qual que é o nome da versão do BI Renato me ajuda a lembrar é o Power BI são versões desktop desktop o Power BI desktop onde você consegue montar um BI da sua planilha e fazer ali o entendimento das fontes e aí a partir do momento que a gente conseguir traduzir essas fontes para um modelo estruturado de sistema a gente ajuda nessa conversão para o BI corporativo e até misturando informações de um dois três sistemas para compor essa informação da planilha essa informação do BI setorial do BI corporativo geralmente deixa eu fazer um complemento aqui geralmente em algumas iniciativas o que a gente percebe é que nesse caso que o Jean aqui deu o exemplo da planilha lá do de 1929 e tal a gente num processo desse num projeto desse de estruturação desse BI corporativo a gente consegue muitas vezes oferecer soluções que substituem essa planilha sistematizando essa planilha e aí coletando essa informação que essa planilha possui direto na fonte do sistema que ela da onde ela tirava usados então geralmente nesse estudo de um projeto é feito esse mapeamento e a planilha acaba deixando de ser necessária e a leitura dos dados ela passa a ser direta do banco de dados dos sistemas aquela forma estruturada de um BI posso complementar a pergunta por favor Jean que aí depois eu vou querer te envolver numa outra pergunta que tem queria que você nos apoiasse com a resposta então continua com o seu microfone ligado depois do seu comentário tá bom vamos lá Renato uma pergunta direta e objetiva pra você meu amigo por que que não é aconselhável num BI corporativo pra fim de integridade referencial a gente ter uma planilha quer no início no meio ou no fim do processo responde pra mim de forma objetiva e clara pra todo mundo entender os perigos os riscos que isso oferece e por que que a gente deve ou não fazer a utilização de uma planilha estamos aqui num ambiente que é muito bacana muito propício pra gente tirar uma das maiores dúvidas mais frequentes vamos lá perfeito o primeiro motivo é justamente esse que você mesmo citou a integridade da informação por que porque a planilha ela permite ali alterações de informações que podem ser de forma muitas das vezes acidental e a tratativa também de cálculo a partir desse dado pode gerar uma informação lá no final um indicador que pode levar a uma tomada de decisão equivocada esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que qualquer alteração que houver nessa planilha como por exemplo a exclusão de uma coluna a mudança de uma coluna poderá provocar um problema de carga desses dados esse é um outro ponto terceiro ponto quando se trabalha com o BI corporativo e aí pegando um gancho lá no que o Wesley falou é uma excelente oportunidade que temos muitas das vezes inclusive de processos esse é o terceiro ponto ponto é uma oportunidade excelente também de trabalhar o que? a melhoria nos sistemas fontes porque se a planilha está sendo utilizada ali para um input de dados é porque isso não está estruturado lá no sistema fonte onde na minha opinião deveria e dos especialistas deveriam estar estruturados bom são quatro e n outros que podem existir aí bacana obrigado Renato eu queria contribuir com mais dois pontos com relação a isso um remete a questão da democratização de dados então se você faz um BI também com uma planilha setorial em algum momento existe indicadores com regras de negócio específicas daquele departamento quando na realidade poderia existir uma fonte universal para aquela estrutura para que todo mundo tenha o mesmo conceito para tomada de decisão então essa também é uma vantagem do BI corporativo e a questão de auditoria porque na planilha também é difícil fazer essa parte da governança de dados que envolve também a questão de segurança da informação exatamente perfeito Mara pô Janke eu queria aproveitar que você está aqui conosco e dividir com você uma pergunta aqui queria ouvir a sua resposta o Rodolfo Matias está perguntando com base no momento tão delicado que estamos vivendo o grupo Aguiabranca toma decisões olhando o retrovisor ou tentando prever um possível cenário futuro e aí Janke o que você diz rapaz aí eu acho que fugiu um pouquinho de dados e fomos para macroeconomia e estratégia mas assim eu acho que como qualquer assim pudesse ficar à vontade para me apoiar na resposta aí viu eu acredito que como a gente está no ramo de transportes e logística então como qualquer bom veículo a gente tem retrovisor a gente precisa olhar no retrovisor mas a gente tem um para-brisa bem grande então eu acho que a gente usa um pouco tem que usar a lente mais calibrada obviamente para o que está se mostrando e se desenhando a nossa frente sem esquecer jamais de olhar de onde a gente veio o que a gente acabou de passar e aprender com isso então eu acho que é uma calibração entre a estratégia do que vem pela frente e o que a gente passou até aqui que nos fez chegar até aqui é um pouco de cada coisa para somar e a gente ter realmente tomadas de decisão efetivas e balanceadas contribuindo aí um pouquinho com a resposta eu acho que como a gente falou na introdução nós vamos ter mudanças mudanças geradas mudanças de hábitos mudanças estruturais geradas pelo próprio processo da crise dessa imensa proporção que a gente está vivenciando hoje uma crise mundial abrangendo todos os setores e isso vai mudar coisas então nesse momento exatamente nós estamos vivenciando muito claramente que olhar para trás não resolve todas as questões olhar para trás vai nos dizer como que era o normal não vai nos dizer qual que é o novo normal que vem pela frente a gente tem a possibilidade de de as coisas voltarem aos poucos em uma velocidade diferente para cada segmento e o novo patamar de negócio para cada segmento também poderá não ser o mesmo porque vai haver um trade-off de coisas que vão crescer mais outras que vão encolher outras que vão ficar mais ou menos como era então é uma é uma uma coisa difícil de se ter certezas nesse momento então você tem que olhar para frente tem que usar sua experiência até hoje e fazer suposições ou análises de possibilidades de impactos aí sim se você tem estruturado inteligência de dados você pode fazer exercícios ou cenários onde você vai avaliar que fatores podem influenciar cada um desses segmentos que a gente atua de forma positiva ou negativa e fazer exercícios com esses com esses impactos para ver o que a gente vai imaginar como o cenário mais provável e os cenários alternativos que vão existir para a gente afinando ajustando isso daqui para frente e obrigado desce obrigado jank pela resposta renato nós terminamos a apresentação do case do bi pool de veículos concluído concluído ótimo então acho que agora a gente vai para o nosso último case que é da aviação águia branca e a Mari vai apresentá-lo segue aí Mari obrigado Felipe pessoal esse case ele foi concluído no final do ano passado em meados de outubro mais ou menos o desafio desse trabalho era basicamente construir uma estrutura de dados que propicia essa automatização de alguns relatórios da área comercial então a área comercial envolvia o e-commerce área de linhas área de agências e alguns outros relatórios específicos que eram utilizados para demandas de legislação que aí boa parte deles serviriam de insumo para a área de qualidade conseguir fazer essa confeccionar esses relatórios então o trabalho inicialmente era extremamente manual então as equipes levavam um tempo muito grande extraindo informações de diversos sistemas transacionais alguns dados em alguns momentos eram efetivamente governados em planilhas então a gente fez todo um movimento de mapeamento para conseguir propiciar essa gestão à vista então cerca de 20 relatórios mais ou menos eles foram automatizados em fontes de dados no BI corporativo e de lá para cá isso tem gerado diversos impactos positivos para a divisão seja pelo acompanhamento de resultados de forma dinâmica por todos os gestores então hoje é muito mais fácil e prático acessar o que eles levavam tempos e tempos até conseguir divulgar entre os analistas de mercados entre os gestores da divisão em si essa estrutura ela propiciou também a detecção de algumas anomalias de processo então algumas falhas ou melhorias de sistema isso também evoluiu a partir dessa estrutura de dados outro ponto que vale a pena comentar aqui essa estrutura de dados ela passou a fazer parte do portfólio dos analistas então o time tinha um tempo muito grande desenvolvendo o relatório e com pouco tempo para analisar os indicadores então hoje basicamente já existem os relatórios eles passam mais tempo tirando insight desses resultados a outra parte que compete também colocar aqui como um benefício é que as equipes adquiriram uma outra ferramenta de trabalho para poder criar esses relatórios e isso tem desenvolvido muito eles no que diz respeito a capacitação a evolução como profissional então hoje eles têm uma certa autonomia para desenvolver essas visões e trabalhar em parceria direta com a gestão para atender os objetivos estratégicos aí você pode passar Renato o slide aí basicamente nessas extrações manuais tinham relatórios que eram gerados às vezes uma vez por mês alguns levavam semanas até serem confeccionados então hoje boa parte deles eles têm a atualização diária algumas fontes a atualização de uma em uma hora outras de 30 em 30 minutos isso ficou mais condicionado a necessidade de cada departamento em si os dados antes eles eram descentralizados então cada área interna da divisão tinha o seu próprio arquivo tinha sua estrutura de dados hoje esse dado ele já é democratizado entre a estrutura da divisão comercial de forma que alguém da área de agências pode conseguir visualizar um resultado de linhas então ficou muito mais fácil compartilhar essa informação né existiam alguns relatórios que já iniciaram com o BI setorial né então tinha alguns casos que eles já eram desenvolvidos no Power BI né como visualizador e só que para escalonar esse relatório ele já tinha um custo muito alto porque para compartilhar precisava da licença do Power BI então a transformação desse relatório para o BI é corporativo fez com que o escalonamento fosse imediato né usando a nossa estrutura e aí não teria custo para quem fosse visualizar visualizar as fontes né e aí dentro dos indicadores que eles apuram ficou mais fácil controlar né o aproveitamento das frotas então assim por dia da semana o horário né qual seria os horários que eu tenho uma ocupação alta que às vezes requer uma inclusão de novos serviços né para atender essa demanda ou uma frota que talvez esteja ociosa a parte de apuração de receita né então os indicadores estão batendo a meta ou se não estão tarifa média acompanhamento de KM então assim essa estrutura trouxe todo esse dinamismo para a área né e esse trabalho ele teve só um início com a entrega do projeto e desde então ele vem sendo evoluído e cada vez mais fazendo parte das decisões estratégicas da divisão né eu acho que era basicamente isso que eu gostaria de contribuir Alguém alguém do time Jadson César ou Renato querem contribuir com esse com esse case ainda ou não Alguém foi bem explicado aí Felipe ok passou pelos pontos acho que assim o que eu acrescentaria pegando um gancho só na questão do self-service BI que a gente comenta um pouco né essa estrutura que foi criada e foi montada com um projeto que terminou lá em outubro ela continua sendo evoluída consumindo a warehouse ali que foi criada com esses dados e pela própria área enfim lá enfim tem pessoas na área que consomem esses dados estruturados hoje e aí mudam as visões que foram criadas criam outras visões a partir de necessidades que eles têm no dia a dia então assim o trabalho com dados ele nunca é estático ele tem vamos chamar assim um fim mas ele ele tem um fim em um determinado momento mas ele precisa ser o tempo todo evoluído porque a foto que foi tirada em outubro não necessariamente é a foto que eu preciso ver agora em junho talvez eu preciso ver outras coisas nessa foto então eu posso complementar essas visualizações esses dashboards à medida que as necessidades forem surgindo e a própria área tem essa liberdade de trabalhar com isso sem necessidade muitas vezes de ser um especialista expert em dados como a Mário e o Renato são mas a área tem condições de consumir esse warehouse e gerar outras visões além daquelas que já existem só esse ponto que eu gostaria de complementar isso serve para todos os cases não necessariamente para somente eles legal obrigado obrigado Jadson eu queria aproveitar nós temos dois colaboradores três colaboradores aqui que estão participando com a gente querendo fazer pergunta ou algum tipo de contextualização primeiro eu queria convidar o Diego meu amigo Diego Amorim já contribuiu com a gente aqui no chat em alguns comentários Diego liga seu microfone fala um pouquinho com a gente fica à vontade e depois nós vamos atender o Wesley e o Fernando das Letras vai lá Diagão opa boa tarde a todos ouvindo bem aí Felipe sim perfeito pode 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 você tem algumas situações relacionado a oportunidade positiva que a gente tem sobre o uso do dos dados achei interessante o comentário do Jean fortalecendo esclarecendo a dúvida de todos quanto a essa conexão evitar essa conexão de planilha com o BI porque aí a gente consegue minimizar os esforços braçais na elaboração no desenvolvimento e utilização de relatórios na formulação de relatórios mas sim a gente envolve e centraliza os esforços nas análises tomada de decisão dá um avanço muito grande utilizando de fato o potencial da ferramenta e até colocar um desafio quer dizer se a gente já tem hoje a área de dados sendo demandada fortemente por todas as áreas com esse webinar certamente a gente vai ter uma demanda ainda maior a gente já tem algumas demandas na área já interagidas com o Renato de toda a equipe com o apoio do César do Jadson então está parabenizando o trabalho de toda a equipe e certamente a gente tem isso cada vez mais ampliado em toda operação da divisão passageiros assim como de todo grupo a guia branca valeu obrigado Diego pela sua participação convido o Fernando da Let's que queria fazer uma pergunta Fernando por favor fique à vontade gente boa tarde a todos primeiramente parabenizar pela iniciativa acho que é bem bacana acho que é um tema que está cada vez mais vivo e crescendo pelo menos que eu vejo tenho contato só na Let's mas também com todas as empresas do grupo e a minha pergunta um pouco até para o pessoal do DTI para tentar até entender como que o grupo em si está se organizando para que dados chaves que possam ser compartilhados entre os negócios eles possam ser utilizados porque hoje a gente tem diversas divisões desde pessoa física que compra um carro no comércio ou que anda de ônibus mas também empresas e são informações que se bem utilizadas realmente é uma mina de ouro para que a gente possa até ir ao encontro do que o Jean que falou e o Décio também a entender um pouco os comportamentos de novas oportunidades que a gente pode ter então como que o grupo está pensando essa situação se tem alguma iniciativa nesse ponto bom Fernando acho que eu vou começar aqui a responder pedir ajuda aí da Mari depois para complementar assim eu acho que isso é uma jornada a gente começou esse trabalho vamos dizer assim de um CRM integrado principalmente com informações de clientes como você colocou na divisão comércio muito forte então hoje já é possível uma interconexão vamos dizer assim de informações dentro da própria divisão de clientes de marca de lojas diferentes a divisão já explora isso hoje lá por um outro lado traçando um outro paralelo esse warehouse vamos dizer assim que existe hoje ele vem sendo incrementado isso falando de BI vem sendo estruturado subindo todas essas visões e trabalhos que foram apresentados aqui nos cases eles já são um repositório único de dados então assim nesse repositório único você você já já é possível hoje o que tem de informação ali fazer cruzamentos entre divisões entre empresas entre áreas fazer visões interconectadas vamos chamar assim e aí o que não tem de dado ali ainda ela pode ele pode ser adicionado nesse warehouse ou simplesmente coletado de uma outra fonte de dados num outro warehouse e formatado uma visão com base nisso a gente tem exemplos hoje não só de uso esse uso cruzado vamos chamar assim entre as empresas do grupo mas até com informações de mercado de concorrentes em alguns casos também é possível hoje o que a gente tem estruturando é nessa linha acho que já temos um warehouse corporativo e temos toda uma suíte de dados também na divisão comércio que vem já sendo trabalhado isso é uma evolução vamos dizer assim que a gente tem puxado aí tem contato com a contribuição de todos para conseguir ter quanto mais esse warehouse corporativo for robusto com mais visões com mais áreas entrando com mais empresas entrando melhor fica a possibilidade de ser utilizado da forma que você comentou não sei se eu expliquei é isso eu pergunto até porque justamente para a gente não ter uma questão de cada divisão às vezes cada empresa do grupo criar ilhas com as mesmas informações então necessidade às vezes pessoas estão gastando ou empregando um tempo buscando algumas informações ou que seja de mercado ou algumas outras informações de possibilidades de clientes possibilidades de veículos que podem ser utilizados e às vezes a gente tem uma massa de dados que pode se tornar informações relevantes e ajudar então é nesse sentido bacana eu acho que a gente está em linha com isso e temos feito esse trabalho forte para centralizar vamos chamar assim esses dados mas descentralizar o uso deles acho que esse que é o grande centraliza os dados até para a informação que eu mostrar aqui sobre um determinado negócio e que você gerar aí na Let's por exemplo sobre esse mesmo determinado negócio ela 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 bata uma com a outra ela tem essa questão da integridade da informação então a gente tem trabalhado nisso e o quanto maior esse warehouse hoje já deve ter Renato eu não sei se você lembra quantos gigas que a gente tem de informação já desse warehouse eu lembro de 200 e pouco não sei se está ainda nessa faixa quase 300 quase 300 gigas já de informação que já está consolidada só falando do warehouse corporativo ainda se for pegar toda a base de dados que ainda já existe também estruturada na divisão comércio lá com a estrutura do Hibes esse número certamente aí vai para mais de 500 gigas aí passo e passo todo o dado que a gente pode usar já tem dois colaboradores aqui que queriam fazer uma pergunta então é porque a gente já está batendo as 16 horas então eu vou só adiantar isso aqui depois se alguém tiver mais alguma pergunta depois a gente vai encaminhar para o final do nosso encontro o Fernando já falou o Diego já falou a Aline diretora de compra e venda de ativos da divisão logística está querendo fazer uma pergunta a vocês Aline você nos ouve sim fica à vontade boa tarde a todos parabéns aí Filipe boa tarde Aline tudo bem Jadson parabéns a todos boa tarde Aline muito proveitoso o tema e eu gosto muito também eu queria fazer uma pergunta para a equipe mesmo de TI pode ser para o Jadson para o Jank para os meninos que estão à frente que é o seguinte quem está aqui direto nas operações por que procuram BI setoriais porque muitas vezes a gente precisa ter uma solução para ter dados importantes para o negócio e a gente não consegue extrair do sistema mãe de cada empresa a pergunta que eu fico assim como é que tem sido a relação de vocês com esses fornecedores em relação ao time de mudanças em relações a cadastros a novos projetos porque eu vim de outra divisão e lá tinha um sistema o CISDIA e a gente teve uma reunião eu me lembro onde eu perguntei qual é o processo como é que se dá o processo de inovação dentro desses sistemas porque o CISDIA ficou 16 anos com a mesma cor mesmo tipo de cadastro mesmo tipo de letra enfim e qualquer alteração era de forma morosa ao extremo ou seja a gente vai contra o que a gente precisa hoje que é velocidade que é mudanças comportamentais o tipo de cadastro hoje de cliente é diferente de 10 anos atrás de 5 anos de 1 ano enfim como é que está essa relação com esse tipo de fornecedor e o que vocês podem contribuir para que isso tenha uma velocidade de atualização para que a gente utilize menos planilhas em Excel bacana Aline deixa eu ver se eu consigo explicar um pouquinho você falou de fato é verdade assim nessa questão da mudança da necessidade de um cadastro da mudança da necessidade de uma informação e eu vou entregar aqui também para todo mundo que você é uma das grandes líderes que puxa esse processo de dados a gente conhece um pouco do dia a dia sabe que você é muito dedicado nisso você e todo o time em busca de tomar as decisões de fato baseadas em dados com relação ao exemplo até que você citou com relação ao RP da divisão comércio o CIGIA em alguns casos o que a gente tem feito a gente tem sempre buscado se aproximar de parceiros tecnológicos que nos nos ajudem que sejam nossos aliados vamos chamar assim e que evoluam suas tecnologias constantemente a gente a gente não é uma empresa de tecnologia a gente é um grupo de tecnologia a gente é um grupo de transporte mobilidade e a gente precisa de parceiros e se alia a parceiros que evoluam nesse cenário em alguns casos como é o caso do CIGI que você citou exemplo esse avanço ele fica travado por algumas amarras por conta de contratos que a gente tem até com as montadoras de obrigatoriedade de uso de determinado software em determinada marca mas que mesmo assim já está sendo na verdade já foi no caso aqui na Toyota que usa o CIGI já foi aberto vamos dizer assim a opção de ter outros players no mercado que possam oferecer sistemas para as construções para as autoridades utilizarem o que a gente tem trabalhado é na sensibilização desses parceiros os que já tem e que a gente não consegue vamos dizer assim trocar por força de alguma marra e nos novos sempre buscar se aliar a tecnologias e parceiros que tem que nos puxem nesse movimento e não parceiros que a gente precisa ficar puxando como é o caso por exemplo da SAP recentemente que a gente fez um investimento interessante um projeto muito bacana na divisão comércio usando esse sistema CIGI por trás e trazendo toda uma camada de fronte inteligência para colaborar justamente nessa nova jornada do cliente que tem mudado agora já de 60 dias já mudou tudo nem mais um ano já tem mudado com muito mais velocidade do que mudava há algum tempo não sei se eu expliquei um pouco se alguém tem alguma coisa para complementar aí dá vontade complementar também que ali me colocou do BI setorial é um a gente entende que não é ruim essas iniciativas nascerem pelo BI setorial é importante ter essa vontade essa iniciativa de se nascer com um BI setorial e depois buscar evolução para os BI corporativos eu sei que você tem lá um BI bem robusto que a gente está trabalhando nele agora então assim a gente vê isso de forma positiva a gente tem essa preocupação de trabalhar com dados de tomar decisão com dados mesmo começando setorial e indo na curva de evolução por corporativo a gente explicou ao longo do webinar só complementar isso tem uma complementação também eu acho que estratégica obrigado pela pergunta é uma dúvida realmente muito grande quase todo mundo é assim a estratégia nossa de dados foi a estratégia do presente acho que a estratégia de dados foi de não ser se o direito de ninguém usar planilha pelo contrário de ninguém usar BI setorial pelo contrário foi de dar boost em relação a isso realmente da liberdade incentivar a que isso acontecesse como um mecanismo até de popularização da cultura de dados que é importante no grupo você por exemplo tem um viés de dados muito forte tem muita gente que tem mas tem muita gente que ainda está num caminho está trivindo então eu costumo dizer que ferramenta é uma para cada tipo de coisa então planilha eu acredito que ainda vai ter o seu lugar por muito tempo planilha não é bom nem ruim mas ela tem o lugarzinho dela lá e quando a gente tenta usar planilha para alguma coisa que não é exatamente o que ela foi feita para a gente costuma ter alguns contratempos com isso então a planilha tem o lugar dela eu diria para você que assim quanto mais partindo para o BI corporativo o mais estratégico é a visão quanto mais partindo para a planilha mais operacional é a visão o que ocorre é que hoje o nosso desafio é ligar o que está acontecendo na operação plugar isso na estratégia quase que em tempo real então o nosso desafio passa por a gente ter um BI corporativo ter um data warehouse grande e ser ágeis então assim isso não é romântico ninguém descobriu essa receita quem descobriu acho que vai vender bem caro o pediatra da minha filha fala que crescer dói cai dente ele fala assim Jean não sei como é crescer mas crescer dói cai dente o joelho estica tem dor da noite e tal então assim a gente está na questão de dados o mundo está passando por essa dor do crescimento o que acontece no mundo do software você citou duas coisas muito importantes você citou a parte dos dados isso é profundo porque você falou dos dados da planilha e os sistemas então veja bem você tem sistemas gerando dados à vontade e você não tem essa turma que está fazendo sistemas na mesma página de como que isso é consumido para virar informação estratégia e diferencial competitivo então o que a gente está tentando fazer e todos os grandes grupos estão tentando fazer é unir essas pontas eu preciso ter a operação imputando dados colocando os dados que são importantes para serem transformados em informação para que essa informação vire tomada de decisão diferencial competitivo e afins então a gente nota que no mercado Adriana e demais colegas que estão participando há um despreparo muito grande fim a fim até quando a gente vai no mercado para buscar um profissional é muito difícil quando esse profissional ele é muito novo ele é muito ágil normalmente ele está ele está muito drivado em fazer as coisas de forma muito rápida né e isso traz todo um desafio muito grande por outro lado então eu acredito que cada ferramenta vai continuar tendo seu lugar cada nicho vai continuar tendo seu lugar aquele negócio que é muito novo demais da conta é pequeno pode arriscar demais da conta esse costuma ter por exemplo uma fábrica de software muito dedicada normalmente você tem funding dinheiro vindo sendo aportado de fora né e pode arriscar um pouco mais e tal isso tem uma característica de alguém que tem uma fábrica de software muito dedicada um software que sofre constantes atualizações né e isso tem uma dinâmica aí você pega um mercado que normalmente é muito maduro né que tá lá o mercado de concessionárias que talvez não acordou ainda a gente tá fazendo um trabalho diferenciado mas o mercado em si tá meio que durmente ali ainda muito preso ao modelo tradicional então não há muito que uma motivação pra mexer nessa framework nem investir nela então é um mercado que tende a continuar até que né se movimente muito fortemente esse mercado de fora pra dentro é provável que sistemas como o SISGIA e outros sistemas continuem por muito tempo ainda sem grandes atualizações com telas muito feinhas e tal e sem dar principalmente dinâmica de dados que o negócio precisa agora uma coisa que eu vejo que é muito importante que a gente tem na Águia Branca né nas empresas e no DNA nosso é o potencial de com essas ferramentas e com técnica fazer muito bem diferente então a comércio por exemplo mesmo tendo um sistema como o SISGIA mete bronca tá fazendo transformação digital tá metendo bronca tem projeto pra caramba sendo tocado e virando efetivamente negócio em relação a isso você veio de lá participou desse movimento ativamente né então acho que a grande mágica disso tudo é que isso traz muito desafio pra todo mundo e pra nós se a gente tá conseguindo né o nosso jeito de fazer e transformar isso em diferencial pra nós Jan acho que era isso Jan que obrigado ao Jadson também pra complementar essa questão de sistemas a gente tá falando muito de dados mas esse sistema mãe girando a engrenagem a gente vai ficando cada vez mais descolados deles né então assim eu vim do SISGIA depois veio o SAP e a gente enfrenta assim basicamente a mesma dor pra fazer qualquer mudança né é só o time disso que tá descolado então assim talvez se a gente pudesse não sei se a gente tem esse poder né de tá mais próximo desses fornecedores buscando essa melhoria contínua e o processo de inovação com um time menor isso seria muito relevante pra todos os negócios tenho certeza disso obrigado Aline obrigado Jank pela resposta pessoal como a gente já tá avançando um pouco do tempo combinado nós vamos encerrar aqui esse momento eu sei que daria pra gente ficar mais algumas horas aqui discutindo isso batendo papo trazendo outros outros elementos o Felipe você entrou no mudo aí oi desculpa desculpa agora agora sim vocês ouviram quando eu falei sobre o horário ou não sim ouviu interrompeu depois mas você já tinha falado a questão do horário e a gente iria estar encerrando e agradecendo isso então nós temos demanda pra mais comentários nós temos outros comentários temos outras perguntas isso é muito bacana porque mostra que o time tá atento e tem interesse nesse assunto então já fica o dever de casa pra gente de falar mais sobre isso trazer mais temas correlatos a esse nenhuma pergunta ficará sem resposta então por exemplo tanto o Hugo quanto o Wesley eu vou pegar as perguntas dele e mandar por escrito pro time que apresentou pra que a gente possa posteriormente responder a eles bom agradeço a cada um de vocês que está aqui conosco que dedicou esse tempo pra hoje pra estar aqui com a gente vocês vão no final da tarde de hoje ou no máximo segunda-feira receber esse material em PDF pra poder manuseá-lo e esse material esse vídeo aqui também vai estar disponível pra quem quiser acessar posteriormente antes de encerrar eu queria agradecer ao time que topou logo de imediato participar disso eu tô falando de Renato de César de Jadson Mariana de Décio que logo no começo quando a gente pensou nesse primeiro momento lá atrás inicialmente pra divisão logística ele foi um dos que apoiou e ajudou a gente a trazer isso pra todo o grupo então eu queria convidar o Décio pra uma palavra final aí antes de eu voltar só pra encerrar o evento de hoje Décio por favor bom queria agradecer a presença de todos acho que foi bem proveitoso o evento é uma nova forma de fazer esse tipo de reunião acho que todos tinham a prática disso mas se viu que é bastante fluida coisa é bastante fácil de nos encontrarmos sem grandes sacrifícios aí no dia a dia de cada um duas horinhas que a gente ficou aqui deu pra ter um upgrade nesse tema então acho que isso nos motiva a trazer outras outras experiências inclusive trazer pessoas focadas em temas que sejam interessantes pra nós fora do grupo de dentro do grupo pra que façam upgrades aí no nosso conhecimento nesses temas relevantes para o nosso dia a dia obrigado a todos pela participação muito bom valeu obrigado Desso então a gente encerra por aqui o nosso webinar gestão orientada por dados agradeço a todos vocês por favor peço que não esqueçam de responder a pesquisa de satisfação ela vai ser muito importante pra que a gente possa tanto organizar novos momentos com outros temas ou desdobramento deste tema assim como saber quais são as expectativas de vocês e como é que vocês entenderam que foi esse momento e como a gente pode melhorar muito obrigado a todos vocês foi um prazer recebê-los hoje espero que a gente possa repetir esse momento muito breve César e Jadson obrigado a vocês fiquem à vontade se quiserem dar um alô final pra galera agradecer também o Felipe pela iniciativa agradecer a todos que participaram pelo menos pra mim pessoalmente é um record uma reunião online com 210 pessoas agradecer pelas perguntas nesse último slide tem um QR Code que tem os nossos contatos estamos à disposição a DTI ela tem uma equipe de inteligência de dados à disposição de vocês pra gente ajudar nessa jornada igual o Jadson falou o Renato nessa jornada de maturidade no que diz respeito a manipulação e a criar diferenciais competitivos com dados estamos à disposição e muito obrigado Jadson alguma coisa só antes do Jadson finalizar que aí depois eu não volto mais só queria também fazer uma menção ao Renato Renato eu procurei o Renato ainda no final do ano passado sobre esse assunto ele na hora se mobilizou a gente tinha a ideia de fazer isso presencialmente no VIX Labs e aí com esse novo cenário a gente redesenhou então tudo isso é fruto do empenho do Renato obrigado tá Renato Jadson com você finaliza e a gente encerra muito bom beleza bom obrigado Felipe aí pela pela puxada no tema acho que sem você aí esse webinar não tinha saído do papel e acho que assim a notícia boa é que a gente está preparando aí para o final do mês início do mês que vem uma um novo papo sobre dados vamos dizer assim a gente divulga aí a partir do dia 15 a gente deve começar a divulgação e uma forma da gente explorar esse assunto por um outro ângulo também mas ainda ficando nessa temática de dados a gente vai ter mais tempo aí para falar obrigado a todos pela confiança pela participação pelas perguntas desculpa aí qualquer qualquer imprevisto um dos César falou é o maior evento que ele tem participado aí acho que também foi um dos maiores que eu participei mas espero aí que a gente tenha contribuído um pouquinho com o dia a dia de vocês um abraço bom fim de semana para todos valeu gente tchau tchau boa tarde a todos bom final de semana tchau tchau pessoal tchau boa tarde tchau tchau pessoal tchau pessoal bom fim de semana para todos tchau pessoal bom final de semana a todos valeu obrigado aí pela presença viu muito bom quero ouvir depois suas sugestões de outros temas que façam sentido para o seu negócio a gente vai vir tchau 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 tchau